O ano de 2023 foi um dos anos mais quentes, gente, foi o mais impactado com as altas temperaturas registradas, especialmente nas três ondas de calor que nós tivemos aí no final do ano. E essas altas temperaturas chegaram a níveis recordes, não só aqui em Mato Grosso do Sul, como em outros locais e no mundo também. A reportagem é do Emerson William. A parecida nasceu e sempre morou em Três Lagoas. Ela sabe o quanto as temperaturas elevadas que são registradas na cidade prejudicam a saúde dela, que é hipertensa. Mas no ano passado, a parecida conta que sentiu uma piora mais acentuada. Ano passado, a minha pressão oscilou muito e eu fiquei muito tempo com pressão muito baixa por conta do calor. E aí a questão da temperatura ajudou muito para que a minha pressão abaixasse. E assim, eu sentia muita sonolência. Sentia não. Com o calor eu sinto muita sonolência. Eu meço minha pressão o tempo todo porque eu sou hipertensa. E aí eu percebi que devido a isso, ao calor, a minha pressão ela caiu muito, muito mesmo. Eu acho assim que o que está faltando também muito em Três Lagoas é a arborização, né? Porque as pessoas, infelizmente, elas tiram muita árvore e não replanta. Então, assim, eu acho que Três Lagoas precisa ser mais arborizada. Porque quando você constrói asfalto, você sabe que a cidade aumenta a temperatura. Então, junto com asfalto também teria que ter a arborização. É o que eu penso. Milena também acha que o ano de 2023 foi de altas temperaturas em Três Lagoas. O período da noite, como ela conta, foi ainda mais difícil. Fez muito calor, muito mesmo. Bem mais do que o ano retrasado. Parece que cada vez está mais pior, está mais quente. Para dormir à noite, sem ar, não tem como. Só ventilador não, a gente não aguenta. Muito quente, muito quente mesmo. Mas não foram apenas Aparecida e Milena que notaram uma frequência na elevação de temperaturas no ano passado. Estudos científicos também comprovam que o calor foi ainda mais intenso nos últimos 12 meses. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC, o ano de 2023 foi o mais quente já registrado nos últimos 70 anos em todo o estado de Mato Grosso do Sul. O Observatório Europeu Copernicus Climate Change também divulgou recentemente que o ano passado foi o mais quente em toda a série histórica já registrada no mundo inteiro. A nível nacional, o Instituto Nacional de Meteorologia revelou que 2023 registrou maiores níveis de temperatura em todo o Brasil. Nos últimos 12 meses, o estado de Mato Grosso do Sul registrou recordes de temperatura e por vezes consecutivas, foi o estado mais quente, ultrapassando os 40 graus e sensação térmica de 50, especialmente no período de ondas de calor intenso registradas em outubro, novembro e dezembro. Três Lagoas foi a quarta cidade no estado com a maior temperatura. Confira o ranking. Porto Murtinho aparece em primeiro lugar com 43,4 graus registrados em 17 de outubro e 16 de novembro. Em seguida vem Corumbá com 43,3 graus no dia 14 de novembro. Coxinha aparece em terceiro com 42,6 graus no dia 13 de novembro. Em Três Lagoas, a maior temperatura registrada no ano passado foi de 42,5 graus no dia 17 de novembro de 2023. Apesar de esse não ser o recorde de temperatura já marcado no município, os efeitos foram mais intensos, como explica o meteorologista do Sentec, Vinícius Sperling. A gente sabe que em anos anteriores, por exemplo, em setembro de 2020, a cidade já registrou 44 graus. Então, em 2023, não aconteceu o recorde absoluto de temperatura, ou seja, a maior temperatura da série. Mas, muitos dias consecutivos, com temperaturas acima dos 40 graus, fez com que, na média, para todo esse período, ficasse como o ano de 2023, o mais quente da história até então para o município de Três Lagoas também. O meteorologista também explica que o motivo de níveis recordes de temperatura foram provocados pelo fenômeno El Ninho. Ele é caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico e ele impacta diretamente na circulação geral da atmosfera. E isso tem diversos impactos sobre o globo. Um dos impactos, das evidências científicas mais fortes desse impacto do El Ninho é o aumento da temperatura. Aqui no centro-oeste, fica mais evidente ainda a influência dele no aumento da temperatura do que na distribuição das chuvas. Então, ele tem muito mais influência em deixar a temperatura do ar acima da média do que na distribuição das chuvas, ou abaixo ou acima da média. Para o verão do ano de 2024, que termina no mês de março, Vinícius prevê que o El Ninho deve continuar causando impacto no estado. Então, uma das coisas que é bem evidente é que vai continuar tendo calor. O indicativo é que as temperaturas continuem acima da média histórica e que as chuvas continuem também de maneira irregular e com tendências de ficarem abaixo da média histórica. No relatório de dezembro, dos 48 municípios analisados, 39 deles tiveram chuvas abaixo da média histórica. São pancadas de chuvas que ocorrem de maneira irregular. Às vezes chove num bairro, não chove no outro, chove numa cidade, não chove na cidade vizinha. Então, é assim que tem se comportado as chuvas ultimamente. Janeiro é o mês mais chuvoso do ano em diversas cidades do Mato Grosso do Sul. E, por enquanto, a gente também continua nesse padrão de chuvas irregulares e temperaturas acima da média. E é muito provável que o nosso verão de 2024 a gente continue dessa mesma forma em termos meteorológicos.